O que é o Natal? Pois de casa, não vou descer pela chama nem, onde? Pois de casa, não vou descer pela chama nem, onde? Eu, Papai Noel, sou um presente para todos, abençoado o seu canal Eu apresento para você, tá bom? Que bom meu netinho, é assim, vou começar a abrir o saco da felicidade, o saco da felicidade Mas que isso, todo mundo sentado, eu vou tirar o primeiro, eu vou tirar o primeiro É para uma menina essa que eu estava lá Como é seu nome? Famílula, Feliz Natal, Famílula Vai lá, vou tirar o primeiro, parabéns, Feliz Natal Que Jesus que lhe abençoe O cara não dá pra mãe? Sim Olha que pra ela, que o Papai Noel mandou um abraço pro seu pai Sim E que é o Papai Noel? Papai Noel Qual é o nome, querida? Hã? Papai Noel Fabrícia, é, Fabrícia Ô, Fabrícia, o Feliz Natal, Fabrícia Que super boy, o que é? Papai Noel Opa Parabéns, Gabriel Esse é pra quem, bonitinho? Que está explorando o presente do Papai Noel Ho, 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 ho Feliz Natal Ho, 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 ho Vamos procurar mais, por favor Maravilhou a louça É, 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 é Parabéns, Feliz Natal pra vocês e sua família, Davidinho Deus vai lhe dar um dente novo nesse ano Ho, 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 ho Faz um presente pra uma menina Esse presente é para um garotinho que disse que vai se contar muito bem esse ano Vai tirar boas notas até na história É ele Eita que ansiedade Opa A bola vai É pra você, meu filho Não é seu nome, meu filho Meu filho É o vinho É a vitória Seja sua, meu amigo Querida Natal Opa Meu filho E esse É É Esse é o presente Esse é o presente Especial Que a gente tá comendo aquele copo de baixo A pessoa É É seu Não era Óbvio Era o lance Ele tá na acabou Enchendo o pano Esse presente É do menino Como a gente sabe que o menino tá recebendo São perônimo maior E o rapaz da aula foi despedidação Da Camisão Não pode o presidente, a paz do rei é um bom filósofo, eu tenho a liberdade. Não pode o rei, 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 o rei.